A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, Dinho O que é a CIDADE NO BRASIL Onês vai Vamos ver Igual isso ai Vou piece you Radraum Rodrigo, vamos lá 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 Rodrigo, não, não Aplausos 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 Bate no gol Tipo Tony Kroos Aplausos Aplausos Valdir no segundo, segundo palco Valdir no 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 segundo palco Vamos até a mesa. Vamos até a mesa. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vamos rodando a bola. Vamos cá. Vamos lá... O de domingo, acho que foi o que pegou. Não, chega em casa e vai lavar. O cara fica dentro do plástico de cabafado. É, chega em casa e eu vou fazer isso. Dê um roupa, né, mãe? Ahn? Ei, 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 solta, solta! Onde fica aqui? Ei, ei! Você é o quê? Você é o quê? Você fez o curso de treinador lá na CBF? Não, é que estou sem ver. Não, não sei o que. Você gosta do time, né? Oi? O seu pai te falou? Joga. É o seis. É o quatro. Quatro. É o jogo deles, mano. Lá no... Ele se caixinha. Acabou um a zero, pô. Estava fazendo um a zero. No final do jogo, o caixinha está fora. Encontrou um a zero. Tira! 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 Tira, olhem! Tá bom, tá bom, Thiago Atrás de cima, atrás de cima Vai, vai Sai aqui ó, sai aqui ó Virou! Boa, boa Boa, boa Boa, Thiago Sai, Max Agora Vai, vai Boa 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 Aplausos 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 Sua Aplausos Máximos E o Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite, Léo! Conduzi! Conduzi agora, Paulinho! Boa, 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 boa! Até bom! Boa noite, Léo! Boa noite, Léo! Boa! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Marquinhos, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Bora, Léo! Boa, Marquinhos! Boa, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vamos lá, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vamos cego! Ele tá me pedindo Eu vi no VAR aqui Vamos cagar! Caralho! Ataca alguém! Ataca alguém! Ei! Ei! Vai ficar difícil Vai ficar difícil Ai caralho Tem que diminuir Caralho Vai esperar o cara tomar uma decisão aqui na entrada da área Tia! Trabalha essa Boa! Vai até o fim Vai até o fim Calma caralho Calma caralho Já solta o Leo Bora Leo Vai da medo Deixa emanimo Vai de trás Mas quem não pse Vai de trás ali Vai Männer tem mais uns dois ali olha Vai ter mais uns dois lá Mais dois Vai até uns três ali Vinte e dois e cause 10 Vou só colocar o quarenta e cinco aqui Vou colocar o quarenta e cinco aqui aos trinta E o restante eu Vou colocar o quarenta e cinco aqui 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 O quarenta e cinco ali Bem jogo! Achei que a gente... Boa bola, André! Boa bola, André! Boa bola, André! Só ela, André! Só ela, André! Achei que a gente não quer pavar, ó! Que vira! Vamos, gente! Vou pegar! Vou pegar! Boa! Boa! Vai! Caralho! Boa! 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 Vamos ver, avança um pouquinho mais! Boa! Rebote aí! Pega, rebote, rebote! Se agarrar! Se agarrar! 10, 22! Aplausos 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 Vai, vai, vai Não, espere, espere Dio Robb, não Dio Robb, não Dio Robb Não, não Bora, tá louco Sobe André Aplausos Aplausos De novo Aplausos Aplausos Boa 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 Caraca Fui mal, perda Boa 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 Obrigado. 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 Aplausos Aplausos É agora, é agora, é agora Pode ir, pode ir Aplausos 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 Para aí, para aí, cara Aplausos Vamos, vamos 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 Tá bom, tá bom, tá bom Vamos, Timê, vamos, Timê Não, mas a bola tava lá O caralho lá, não vai pra gente ficar lá É, tá bom Ó, alguém que tá aqui atacando o Léo Tá fixo, tá fixo Rápido, rápido Ô, três, ô, três Fecha o toque, o toque na lateral Fecha o toque na lateral Fecha o toque na lateral Vai embora, vai embora, vai embora Vixe Não Segura, André Segura, André Pode entrar, pode entrar Calma, calma André, André André, André, André Vai embora, e vai embora Tá bom, tá bom, tá bom Vai embora, velho Vai lá, velho Vai lá, velho Vai na mão, velho Olha isso. Olha o Leo. Celeste. Olha o Leo. Olha o Leo. Entra o Renato. Boa, boa, boa. Vim, gol. Boa, cara. Boa, cara. Boa, Polinho. Boa, velho. O Leo. O Leo. Brincadeira. O Leo. O Leo. O Leo. É uma luta. O Leo. O Leo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem. Vem, 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 vem.